Ah, não. Retiro minhas palavras. O cacto arruinou toda a experiência. Você não deveria ter tocado nele. Agora vou deixá-lo totalmente seguro. Vamos começar. Veja onde você joga as agulhas, Kate. Oh, doido. Está tudo pronto. Agora este cacto não é assustador de tentar. Que nojento. O que foi, Kate? Um enorme cacto. Oh, um pesadelo. E ele é totalmente seu. Que susto. Não faça isso. Kate, por que você está fazendo isso? Eu só queria salvá-lo. E agora estou cheio de agulhas. Uau. Meu chiclete favorito. Oh, meu. Uau. Com recheio. Legal. Preciso experimentar logo. Veja como eu consigo fazer, Zack. Nada mal. Oh, yeah. Será que você consegue fazer o mesmo com chiclete? Com surpresa. Vou deixar aqui. Ai, é tão gostoso. Quero mais. O que é isso? Oh, não. Meu dente caiu. Peguei você. Uau. Que tamanho. Kate, não toque na minha chiclete. Eu já não sou ansioso. Não faço ideia como colocar tudo isso na boca. Acho que é importante começar. Também quero. Bem, a última pedaço não está incluso. Me ajude. Ele está preso. Ai, que nojento. Vamos. Puxe com mais força. Estou tentando. Uau, mentos enorme. Uau. Que sorte. Oh, não. Onde está a minha porção? Hã? Isso é tudo? Este pacote é minúsculo. Não. Ok. Vou ter que comer o que tenho. Talvez se eu comesse também. Vou abrir. Uau, quantos doces. Uau. Zack, nem olha na direção deles. Agora vou juntar tudo. Feito. Agora vamos adicionar alguns toques de melancia e um pouco de coca. Zack, isso é pra você. Enquanto isso, vou me preparar para a explosão. O que está acontecendo? Consegui. Olha quanta espuma. Você não gostou? Kit Kat. É tudo o que eu preciso. E onde está a minha porção? Mesmo sobre a lente de aumento não é visível. Compartilhe comigo. Por favor. Você é tão fofo, Zack. Ok. Vamos dividir a barra ao meio. Aham. Obrigado, Kate. Concorda. É muito gostoso. Isso. Tem certeza. Nossa, o que é isso? É pra mim? Legal. Uau. Isso é adorável, Zack. Você vai compartilhar comigo? Claro que não. Todo esse esplendor do chocolate é meu. Vamos ver. Pegue. O que você está fazendo? Não seja tão cruel. Você deveria compartilhar comigo imediatamente. Você mesmo é o culpado. Você destruiu. Amém. Oh, que delícia. Uau. Leite e biscoito de gengibre. Que fofo. Cheiro muito bem a canela. Experimente logo. Oh, derrete na boca. Esse mimo me lembrou do Natal. E aqui está o meu boneco de gengibre. Oi, bonitão. Esse leite é suficiente para eu dar banho em você. Bem, ele não está entrando no copo. Eu sei o que fazer com isso. Vamos dar uma ducha. Não. Está ficando tarde, Zack. Desculpe, você é uma vítima das circunstâncias. E isso não me faz sentir melhor. Mas eu consegui. O boneco de gengibre está em bebido e leite. Skittles caiu em cima de mim direto do céu. Uau. Eu tenho que experimentá-los agora. Ah, eu amo esses doces. Eles são tão coloridos. Agora é minha vez. Oh, meu Deus. Afaste-se, Zack. Basta olhar para o pacote enorme. Vou precisar de uma escada para provar o docinhos. Uau. Estou dentro. Parece uma enorme piscina de bolinhos. Agora eu vou mergulhar nisso também. Sai daqui, Kate. Uau. Isso é muito legal. Vamos. Me diga que isso é um sonho. Eu quero uma pizza enorme. Não esse pedacinho. E eu adoraria comê-lo. Desculpe, mas não tem mais nada. Ok. Eu tenho algo melhor. Eu sabia que você ia comer uma pizza enorme. Isso é ótimo. Vou enrolar e comer. Doeu. Desculpa, Kate. Você quase me matou. Precisamos aproveitar os três e com urgência. Me dê a pizza. Eu acho que rasguei. Mas é o melhor. Agora todos têm comida. Concordo. Acho que isso é suficiente para nós. Tem cheiro de chocolate. Preciso ter certeza. Tudo está bastante claro. Temos muita sorte. Nossa, mais gostoso. Que rosquinhas lindas. Orsinho de goma também parece ótimo. Gosto desse queijo. Mas não tenho certeza se vai ficar bem com chocolate. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Minha fonte ficou de queijo. Exatamente agora? Com certeza eu vou gostar. Parece que tirei conclusões precipitadas. Ursinho, não olha para isso. Eu sei quem vai adorar. Ratos? Ai, eu tenho medo de ratos. Não prestem atenção nos gritos, meus bons. Sirvam-se. Nós comemos tudo. Finalmente acabou. É minha vez. Danos de chocolate são a melhor combinação de todos os tempos. A fonte ficou rosa. Que cobertura deliciosa. Vou colocar todos os danos nela de uma vez. Ai, delícia. Não posso parar. Foi ótimo. Eu fui o único que gostou. Vamos começar, ursinho. Nossa. A fonte é azul. É um milagre. É um ótimo complemento para a marmelada. Eu gosto. Vamos continuar. Ah, isso é boa sorte. Andy, o Kadi é errado com você. Ele se transformou em uma alienígena. Não entendo por que você está gritando. Esse é meu dedo? Como ele faz isso? Legal. Agora tenho superpoderes. Quem está aqui? Ah, me sinto mal. E eu? Eles são tão impressionáveis. Algo mágico nos espera. Precisamos descobrir o que exatamente. Uau! Burgers! Eles parecem simplesmente lindos. Bingo! Eu te amo! Eu me apaixonei. O que? Ah, mas hambúrgueres não combinam com cobertura doce. Vamos lá! Teremos que ter certeza disso. Seu búrguer mudou, hein, Kate? Ele ficou doce. Que lindo! Agora é um bolo de hambúrguer. Que morango deliciosa! Hum! Também não recusaria. Ok, ok. Não vou arriscar. Isso tudo é meu. Oh! Hum! Que doce. Não tenho palavras de alegria. Oh, meu Deus! Uau! Foi o melhor hambúrguer que já provei. Hum! Espero ter uma transformação maravilhosa também. Algo deu errado. Uau! Agora é um pedaço de gelo. O que? Oh! E o que devo fazer com isso? Impossível de morder. Gostaria de poder ter sucesso. Ah, gostaria de poder ter sucesso. Que nojento. Não consigo ver. Oh! É muito mais fácil pra mim. É verdade, este livro terá que ser jogado fora. A fonte ainda parece muito apetitosa. Isso é certeza. Sim! Ok, vamos lá! Limões, não. Odeio azedo. E eu tenho marmelada de novo. Sem malpensa, mas este sorvete parece o melhor de tudo. Talvez o doce glacê ilumine o ácido cítrico. Uau! Que isso? Uh, o que? Preciso tentar. Hum, ok. Hum, parece um grande doce. Oh, meu Deus! Quer dizer, doce azedo. Tenho certeza que os olhos pegajosos vão ficar doces. Mal posso esperar para experimentá-lo. Mas onde eles foram? Onde é? O que? Hum, aqui estão. Hum, aqui estão. Cucu! Oh, meu Deus! Os olhos estão nos observando. Apenas apareceu para você. E na minha opinião, de jeito nenhum. meu sorvete é um assunto diferente. Meu sorvete é um assunto diferente. Em vez disso, vou colocar cobertura. Oh, Kate, o que é? O que é? O que é? O que é? Só vou colocar isso aqui. O que é? Estou pronta. Estou pronto. Oh, meu Deus! Que melancia enorme. Mas é melhor do que peixe cru. Oh, não! Nossa, sou mais sortuda de novo. Que creme delicioso. Por onde devo começar? Vou tentar aplicar técnicas de Karaté. Essa melancia é amarela. Fora do normal. Ok. Bem, vamos tentar. Eu gosto. Estou pronta para continuar. Eu vou comer mais uma colher. Quantas sementes devemos nos livrar deles? O que você está fazendo, Emma? Nada especial. Você só vai ser meu alvo por um tempo. Golpe perfeito. Seria melhor se você sentisse pena de mim. Eu tenho que comer esse peixe fedorento. Não, não estou pronto. Que isso? Ok, ok. Que assim seja. Vou tentar. Veja. Aqui vamos. Que nojento. Horrível. Não vou fazer mais isso. E eu vou adorar comer meu bolo inteiro. Vou começar com creme. Agora vou tentar tudo junto. Gates, se você gosta tanto, pode nadar no bolo com a cabeça. Você me sujou. É uma piada. Muito engraçado. Muito engraçado. É uma piada. Lá, 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 lá. ыв